No tag de volta aí galera, vamos com mais notícias aí do Grêmio, muita coisa que a gente quer saber velho, quem é que vai jogar, quem não vai jogar contra o Palmeiras, contra o Internacional, então o que vai acontecer? A gente vai falar sobre isso agora velho, porque saiu agora uma notícia lá no Globo Esporte, sobre quem são aí os prováveis para jogar ou não aí no dia de amanhã e também no Grenal, beleza? Então, o departamento médico do Grêmio já está conseguindo recuperar alguns jogadores, Victor Ferraz é um deles, que já está sendo disponível aí pelo relato Porta Loop, O Léo Gomes aí já foi inscrito também na Libertadores e vai estar voltando aí aos gramados em breve, porém para amanhã galera, aqui ó, Jeromel, Kahneman, Maicon, Jean-Pierre e Pepe estão fora, amanhã para o jogo contra o Palmeiras, Mas na próxima quarta-feira, no Grenal da Libertadores, a expectativa é ter ao menos alguns desses jogadores, todos titulares no Clássico, então o Globo Esporte cravou isso aí, deixa eu ver se tem o nome do repórter aqui, É a redação do Globo Esporte, não diz aqui quem foi o repórter que fez esse levantamento, mas enfim, o Victor Ferraz também, como eu falei, foi relacionado, voltou a ser relacionado amanhã, Mas os que estavam sendo titulares, Jeromel, Kahneman, Maicon, Jean-Pierre e Pepe seguem fora, mas para o Grenal tem uma grande possibilidade de Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, isso mesmo, e o Pepe aí poderem voltar, O Maicon que ainda dizem que não tá 100% e que pode ser que leve mais um tempo, mas Jeromel e Kahneman, cara, só esses dois já é o fundamental de ter para o Grêmio aí no Clássico Grenal, né, Para mim, tendo esses dois, velho, nossa senhora, o resto ali ia te dar um jeito, tá ligado, mas vamos continuar então, cara, temos mais informações aí para passar para vocês, Também sobre, falando já sobre Palmeiras e também Jean-Pierre, já temos mais uma informação sobre a possível negociação entre Palmeiras e Grêmio, Jean-Pierre no Palmeiras, Romildo Bolzano confirmou sim o interesse do Palmeiras pelo Jean-Pierre, tá, confirmou, teve o interesse, porém, o Grêmio vai manter o Jean-Pierre, isso mesmo, galera, Romildo falou que negou aí, ele nega qualquer possibilidade de negócio, porque o Grêmio quer manter o Jean-Pierre, é uma joia rara do Grêmio ainda, Eles apostam muito nesse garoto, então, não, hoje, Jean-Pierre é do Grêmio, vamos recuperar ele, vamos fazer ele jogar uma bola, E é uma posição que o Grêmio está precisando, tá, então, não tem como a gente tirar o Jean-Pierre, cara, seria um tiro no pé do Grêmio, velho, Já perdemos o Cebolinha, daí perde o Jean-Pierre, cara, daí no meio de campo ali a gente vai ter quem, velho, a gente não tem meio atacante, cara, A gente já precisa contratar um a mais, daí perde aí no Jean-Pierre, não tem condições, Romildo foi muito sensato nisso, cara, muito obrigado, Romildo, muito obrigado aí para atender aos pedidos da torcida aí, cara, Nossa, ele deu essa informação que, meu Deus, velho, tirou um alívio, pelo menos Jean-Pierre aí não vai sair por enquanto, beleza? Como o Romildo já tinha falado em umas entrevistas anteriores, a ideia é o Grêmio fechar a casa agora, Não vender mais ninguém, cara, não vender mais ninguém, pelo menos até o final desse ano, A gente precisa trazer jogadores, a gente precisa trazer jogadores para complementar o time. E o Victor Bobcim, cara, pode começar a ter também lugar no espaço do time do Grêmio, Porque o Grêmio divulgou aí a lista de jogadores para Libertadores e o Bobcim é um dos que está nessa lista, Dos 47 jogadores que o Grêmio mandou à lista, né, o Bobcim é um deles. Então, provavelmente já está nos planos do Grêmio sim começar a utilizar ele, Que eu acho sensacional, velho, nossa, finalmente abriram os olhos, Porque o Bobcim é um jogador talentoso, ele é um cara que precisamos ter ali. Era um jogador alto, velho, deixa eu até ver quanto de altura tem ele. Um volante, eu, cara, tá certo, o Arthur não era tão alto, mas eu gosto de volantes altos. O Wallace do Grêmio também, ele era alto, né, então é bom numa dividida de bola aérea, sabe, O cara conseguir afastar na cabeçada ou no meio do campo mesmo, Quando o Alvander Lé dá um bicão para frente, tem que escorar para o ataque do Grêmio. Então, deixa eu ver, Bobcim, deixa eu ver quanto é que ele tem de altura. Só para mostrar para você, ó, 1,84, cara, ele é um jogador alto. Eu me considero uma pessoa alta e eu tenho 1,83, ele tem 1,84, mais alto do que eu. Então é uma estrutura, uma estrutura muito boa, né. E o Arthur tinha quanto, o Arthur? Eu acho que ele tinha uns 70 e poucos, cara, 1,71, velho, 1,70 praticamente, né, 1,71. É, daí, isso que ele não era baixo, não era baixo. Só que, cara, compara o Arthur e compara o 1,71, né, do Arthur com o 1,84. E se esse Bobcim jogar o que jogou, tanto pela seleção, como também pelo Grêmio na categoria de base, velho, vai estourar no Tricolor, hein. Vai estourar no Tricolor. E, galera, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Sei que tem gente que não quer saber de Cavani, não sei o quê. Cavani, 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 Cavani. Mas, enfim, galera, a gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente quer um jogador de qualidade? A gente quer o Cavani no Grêmio? Quem quer, vem comigo. Eu vou estar divulgando embaixo agora. Vai estar no primeiro comentário. Um grupo... Presta bem atenção. É um grupo no WhatsApp, mas só vai entrar lá quem for, de fato, ajudar na tag. Só entra quem for, ajudar na tag, que a gente vai elaborar agora. Na verdade, a gente já elaborou, a gente vai fazer. A gente vai fazer um mutirão. Cara, já pode ir colocando a tag no Twitter, o quanto vocês quiserem, mas... Vai ser amanhã, a princípio, tá? Vai ser amanhã, às 8 horas, a gente vai organizar tudo lá por esse grupo. Porque pode ser que a gente não faça amanhã, pode ser que seja num outro dia. Mas, a princípio, vai ser amanhã. A gente vai fazer a hashtag Pela and Grêmio. Por que Pela? Pela também é o apelido do Cavani, que também, como vocês viram no vídeo que eu fiz da história do Cavani, que vai estar no final desse vídeo, o apelido dele é ela Pelado. E chama ele de Pela, Pela, Pelado. E a gente tem que chamar ele por esse nome também. Então, é bom fazer uma hashtag com o apelido dele, pra colocar foto dele. Coloquem também foto dele quando criança. Eu vou botar lá no meu Twitter, que é o Notag Foot. Vou botar aqui minhas redes sociais, pra vocês verem. Então, entra nas minhas redes sociais lá, eu vou colocar a foto do Cavani criança. E vamos colocar no Twitter, mano. Vamos colocar lá, Pela and Grêmio. Mas, isso amanhã, no domingo. D-O-M-I-N-G-O. Beleza? Então, entre nesse grupo do ATS, que a gente vai trocar toda a ideia e toda a informação por lá. E aí sim, a gente vai elaborar certinho e ver como é que vai ser. Mas, vai ser Pela and Grêmio. É Pelado, ou Pela, né? Mas, vai ser Pela. A hashtag. Por que Pela? Porque o apelido era Pelado. Por ele ter demorado pra ter bastante cabelo. Ele tinha pouquíssimo cabelo. E sempre tava com o cabelo curto. A mãe dele não deixava o cabelo dele crescer muito também. Tinha todo esse esquema. Então, ele sempre queria ter o cabelo muito grande. E isso aí vai acabar lembrando, né? Essa hashtag vai acabar lembrando da infância dele. Dessa época que ele gostava muito. Como eu falo lá na história emocionante do Cavani. Que tem aqui no canal e vai estar aparecendo no final do vídeo. Fechou? Galera, então, cara. Como eu falei. Dá pra se resolver. Essa história do Cavani. Daqui um pouco. O Cavani não fechou ainda com ninguém. O Grêmio tá preparando um projeto. Então, vamos mexer, cara. Vamos se mexer pro Cavani ver a nossa repercussão toda. Sentir que ele tá sendo abraçado pela torcida tricolor. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado pelo feedback de todo mundo. Cara, eu tô gostando muito do carinho de vocês. Vocês são muito top. A gente tá chegando lá nos 200 mil inscritos. Muito obrigado a todos que acompanham. Que fortalecem todo o vídeo que eu trago aqui. Fechou, galera? Então, é isso aí. Um forte abraço. Não se esqueçam também que tá rolando sorteio no meu Instagram. Como eu já postei aqui, ó. A hashtag não, né. O meu Instagram é MarlonNTG. Então, vai lá. Me segue. E vê o story que tem o sorteio lá pra vocês participar. Fechou, galera? Então, é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau